O ator Miguel Falabella passou mal e abandonou o espetáculo Kisme Kate no teatro Vila Lupos em São Paulo. O ator teve uma queda de pressão e precisou deixar o palco. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o ator detalhou o mal-estar que sentiu. Assim que havia começado a peça de teatro, ele contou que teve uma queda na pressão. Forcei a barra de fazer. Não deveria ter feito. Lamentou ele. Confira o vídeo. E aí, galera? Só pra avisar que ontem realmente eu passei mal durante o espetáculo, porque eu tava com febre. Forcei a barra de fazer. Não devia ter feito. Tive uma queda de pressão no meio do show. Logo no início, na verdade. Mas já tô bem. Já fui medicado. Tá tudo 100%. E Kisme Kate continua no teatro Vila Lupos. Até lá. O ator recebeu o apoio de diversos colegas nos comentários da publicação. Querido, saúde! Você é imenso para esse país e para nossos colegas. Escreveu a cantora Zélia Dunca. Miguel do Céu acrescentou Marisa Hort. O público que acompanhou a peça recebeu instruções da equipe de produção no sentido que seus ingressos serão válidos para futuras datas, as quais serão reagendadas através do mesmo canal pelo qual originalmente foram adquiridas.